Com a constante mudança do mundo, a busca por uma vida mais saudável passou a ser uma rotina de todos os brasileiros. Aqui em Capão da Canoa não é diferente. A gente está aqui no armazém Manjar dos Grãos e vamos falar com a Heloísa Alves da Rosa, que é a proprietária e vai nos explicar um pouco de toda essa mudança, principalmente nesse momento de pandemia. Heloísa, mudou o comportamento da população em Capão da Canoa? Sim, hoje as pessoas estão procurando alimentos saudáveis e muito em função da imunidade, para aumentar a sua imunidade. Então elas buscam alho, chá de anis, então são vários produtos que fazem com que através da alimentação a tua imunidade fique bem mais alta para quem está com a imunidade baixa. Conseguiu ver um aumento de população antes da pandemia e depois aqui dentro do armazém? As pessoas estão vindo buscar esses produtos para se alimentar de forma mais saudável? Sim, a gente vê com frequência, principalmente como está vindo muita população de Porto Alegre, que geralmente só fica no veraneio. Agora nessa época de pandemia, elas têm frequentado bastante a loja. Clientes que geralmente vinham só no verão. Os principais produtos que o pessoal procura nesse momento aí, que podem ajudar na alimentação, tem como citar algum deles? Temos. Um que vende muito, que é tempo de chegar na loja, inclusive teve certo momento que a gente nem conseguia abastecer, é o uso do Propolis. Esse é campeão de vendas em função da imunidade, né? Agora em questão da localização aqui do armazém, nessa região específica que o armazém se encontra, não tinha uma loja de produtos naturais até dois anos atrás, né? Luísa, vocês chegaram para suprir uma demanda de localização em Capão. Sim, porque a maioria das lojas estão mais concentradas próxima à Avenida Rudá, próxima à Prefeitura. E aqui, ó, aqui mais nessa área, nós temos hoje somente duas lojas. Para atender essa demanda que vem de Xangrilá, Atlântida e a nossa própria população aqui do bairro Navegantes. Dá para dar o endereço certinho aqui com o telefone para quem quiser mais informações? É Avenida Paraguaçu, 2935. É loja 2. Muito bem, então, para você que está procurando uma alimentação mais saudável, chega aqui no armazém Manjar dos Grãos e confere todos os produtos que podem ajudar no bem-estar da sua vida. E para que a gente tenha um panorama aí bem mais completo desses produtos que podem auxiliar nesse momento a nossa saúde, a gente vai falar com a Eduarda Machado, que é uma das colaboradoras aqui do Armazém Manjar dos Grãos. E ela vai nos explicar alguns produtos, né, Duda? Quais são os principais produtos aí que o pessoal procura nesse momento? Ultimamente, é muito própolis, própolis, própolis. Tudo, assim, tudo é própolis para as pessoas agora. É açafrão, principalmente, que tu usa como tempero. Tu vai fazer um arroz, tu bota açafrão, ele aumenta muito a imunidade. Principalmente para a imunidade dele em si. As castanhas também, elas ajudam bastante. Tanto a do Pará quanto a do Caju, ela é excelente para o coração, para a imunidade. Tem pessoas que têm dores. Até para as dores, a castanha é muito boa. Então o pessoal vai jogando um pouco. Ah, eu enjoei da vitamina tal em cápsula. A gente procura um pó para misturar na batida, para fazer um shake, um suco. É que nem a gente aqui da loja, a gente está sempre procurando uma coisa diferente para o cliente não enjoar só daquela coisa. Ah, eu vou fazer uma batida, mas só batida? Não, a gente bota um tempero, faz uma omelete, que tudo ajuda. Hoje a noz moscada, então, é uma coisa que o pessoal não conhecia ultimamente. Agora que aumentou, que tem que usar, a procura está muito maior. Além disso, né, Duda, uma gama aí de frutas desidratadas, que também conservam as suas qualidades como se elas não fossem desidratadas. Como é que é esse processo? Ajuda também na saúde, se a gente comer uma fruta desidratada como essa mesmo, que a gente, é a mesma coisa que se a gente estivesse comendo uma fruta normal? Essa desidratada, como ela é seca, ela não vai nada de açúcar, só que o teor de açúcar dela aumenta um pouquinho, tudo pela frutose, que já contém na própria fruta. Então, tu pode comer, o que tu come dela natural mesmo, tu pode comer ela um pouco menos, ela desidratada, porque ela se torna mais doce. Ela desidratada se torna um pouquinho mais doce. Então, o bom seria, que tem aqui, eu tenho mixinhos de frutas, como se fosse uma saladinha de fruta. Tu não quer comer alguma outra coisa, descascar uma fruta, até descascar e tudo, não. Já tem ela prontinha, num mix pronto, como se fosse uma saladinha de fruta. Ela, assim, desidratada, ela dura um pouco mais, né? Que nem a maçã que descascou agora, meia hora ela tá preta. Não, ela dura um pouquinho mais, tu pode guardar na geladeira, o tempo de duração dela é bem melhor do que ela in natura. Se a gente fosse fazer um geral, assim, dos produtos. Então, são frutas desidratadas, mix de sementes, temperos, chás. Temos farinhas também, pra substituição, pra trocar um pouco, sair um pouco da farinha de trigo. Tenho farinha de aveia, tenho farinha de banana verde, tenho a de amêndoas, que é mais conhecida. Tenho alguns grãos, pra quem não come carne, tenho as proteínas de soja, tenho os cogumelos também. Então, é uma grande variedade, assim, pra substituição do arroz, pra substituição do feijão, pra quem não come. Então, tem essa grande variedade do que tu pode substituir, que teu corpo não vai sentir falta. Bem, e, né, nessa época em que a gente tá vivendo aí, nada melhor do que a gente poder nutrir o nosso corpo com alimentos realmente saudáveis e que vão fazer a diferença na nossa saúde. Legenda Adriana Zanotto